Bom pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui em nosso canal, trazendo dessa vez as últimas atualizações sobre o delicado estado de saúde do sertanejo Maurílio e coube ao hospital em um novo boletim nessa manhã dar o comunicado aos fãs. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei do vídeo para ajudar no nosso trabalho e se for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Pois então pessoal, peço a você que está nos assistindo que deixe um comentário aí embaixo com uma mensagem de fé e esperança para que o cantor Maurílio se recupere e saia dessa o mais rápido possível, tá bom? Posso contar com você? Já comente aí embaixo, pois o Hospital América de Goiânia divulgou nessa manhã um novo boletim sobre o estado de saúde do cantor e graças a Deus pessoal, ele está tendo uma melhora significativa e já se alimenta através de sonda. Abre aspas, o senhor Maurílio Del Monte Ribeiro segue internado na UTI da unidade ainda em estado grave, seguindo em melhora do quadro clínico e apresentando sinais vitais de atividade neurológica. Ele segue em hemodiálise, reagindo bem a terapia até o momento. Essa melhora dele pessoal fez com que os médicos comecem a reduzir os medicamentos e possibilita que haja uma alimentação através de sonda. Abre aspas, apresenta evolução importante dos sinais vitais, tendo sido possível diminuir ainda mais as medicações para controle de pressão e dos parâmetros do respirador. Está prevista a passagem de uma sonda naso enteral, que vai do nariz até o intestino, e início de dieta apropriada por essa via. Prossegue com avaliação multidisciplinar, apresentando bons resultados ao tratamento instituído até agora, dizia o boletim médico divulgado pelo hospital.